Piquezinho, tá ligado? Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado É botaria não pode Cá fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Cá fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, minha preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminha alta com seu soldado Gosta que pega bolado, minha preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geminha alta com seu soldado Nosso que pega bolado, preferenço que seja de fada O dojo de pomba armado, geminho, o seu soldado